Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha Mas fora faço vergonha Tu, 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 quero ver Tu, 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 tô te quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Se eu tô com uma, pra ela eu tô casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Calma, 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 calma Calma, 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 calma Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Quero bem, posso até ficar com elas, mas é pensando em você Tuts, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantufo, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha, mas fora faço vergonha Mas fora faço vergonha Tuts, 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 quero bem Quero ver, quero ver, quero ver Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Toots, toots quero ver Quero um beijo